Lutar e construir um mundo mais igual Um mundo solidário, sem ódio nem conquista A paz tão sonhada, nascendo da justiça Projeto Vida, Vida Projeto Jeito concreto de amar e seguir Na luta e na coragem, direitos conquistando Um povo ligado na força do bem Queremos trabalhar, ser feliz, viver em paz Queremos trabalhar, ser feliz, viver em paz Eu sou a irmã Maria do Carmo O pessoal me diz a irmã do projeto Realmente eu tenho a graça e a alegria de ser a iniciadora Do projeto Vida, Vida Projeto Esse é o nosso nome institucional Por que projeto Vida, Vida Projeto? Eu vinha como voluntária no Vicariato de Ação Social e Política E fui percebendo a realidade dessa região nossa Tão marcada por situações de exclusão, de sofrimento E aquilo me deixava muito inquieta Uma vez eu desci do ônibus e não fui embora E comecei a conversar com as pessoas e perceber a realidade Quando eu atravessei a passarela eu vi muita gente ali Trabalhando, tentando trabalhar Aí vieram os policiais, os guardas Nós tivemos que correr, foi uma confusão muito grande E tudo aquilo me deixava muito inquieta Voltando outras vezes para minha casa Minha comunidade no bairro com o Sr. Messias Uma vez eu me aproximei de um senhor que estava no carrinho E conversando com ele eu perguntei Você tem parente? E ele disse, meu parente é você Aquilo mexeu demais comigo Porque eu ouvi nessa fala dele, do Wilson A fala de Jesus Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do pai O Projeto Vida nasceu da experiência missionária da irmã Maria do Carmo Que se sensibilizou com a situação dos trabalhadores Que trabalham nas ruas de Belo Horizonte E que são perseguidas em função do exercício Da atividade de trabalho deles Ela faz uma leitura aí sobre isso Que eu sempre repito Que é o primeiro debral antes de cair Não é um morador de rua Não é um mendigo que precisa de um assistencialismo É a pessoa que efetivamente quer trabalhar Que busca trabalhar Mas o poder público com a justificativa Do não uso do logrador público para o comércio Inviabiliza a fonte de sustento dessas pessoas Projeto Vida Vida Projeto Jeito concreto De amar e seguir O seguinte, o projeto aqui é muito bom A gente trabalha na rua E dá mais coragem para a gente Trabalhar aí Depois que surgiu esse projeto Para a gente foi uma boa coisa A gente trabalha aí No meio de fiscal Tudo Problema aí Então Achei muito legal o projeto Então a gente participa aí Porque dá mais coragem para a gente trabalhar A gente tem 25 anos de trabalho aí na rua Mas depois que surgiu esse projeto Foi bem melhor A gente tem mais segurança A gente enxerga que nós precisamos ter um trabalho mais efetivo junto com os nossos associados No sentido de procurar alternativas Então nós estamos envidando esforços para que a gente consiga efetivamente que eles trabalhem de uma forma tranquila Sem serem ameaçados, sem serem desrespeitados Então nós estamos atuando muito junto à prefeitura No sentido de colocar feiras onde eles possam trabalhar livremente Procurando alternativas junto às autoridades Para que eles possam ter também uma qualificação adequada Procurando outras oportunidades que não só vender as coisas E, né, só o comércio Mas no sentido de aprender alguma coisa também Fabricar alguma coisa Aprender a costurar Aprender um bordado Aprender um trabalho anual Procurar uma qualificação melhor para ter uma colocação no mercado de trabalho Então todas essas frentes a gente considera importantes na nossa luta Tenho começado pequenos trabalhos aqui no intuito de desenvolver a atividade artesanal no grupo Como geração de renda, né, como uma educação estética também Tem custo de costura, de crochê, uma beleza, quer dizer Para quem chegou do jeito que eu cheguei, eu estou muito feliz O Projeto Vida é... Como é que a gente pode falar? É muito acolhedora, né Acolhe a gente, orienta E a gente sente mais, nos últimos dias, esperançoso Que amanhã, quem sabe, a gente possa ter um futuro melhor Né, mais oportunidades Eu estou aqui desde o mês do Projeto Comecei com o Dom Marinho José Porque não tinha mais ninguém Vai fazer cinco anos que eu estou no Projeto com o Dom Marinho José E eu só tenho que falar coisa boa do Projeto Porque eu fiz várias viagens, não paguei nada Ela passou as duas viagens, toda pra nós A minha esposa, ela veio aqui tempo Minha esposa participou de vários projetos aqui Vários trabalhos que fizemos aqui dentro Entendeu? Então eu estou muito feliz nesse projeto Todas eu venho, não perco, não venho cabecear essa base nenhuma Porque eu venho mais pra dentro do Dom Marinho José Ela começou simplesmente, humildemente, chegou naquela chiburra Como é que merecia? Projeto Vida, Vida, Projeto Jeito concreto de amar e servir Na luta e na coragem Direitos conquistando Um povo ligado na força do bem Queremos trabalhar Ser feliz Viver em paz Queremos trabalhar Ser feliz Viver em paz Queremos trabalhar Ser feliz Viver em paz Viver em paz Viver em paz Viver em paz